Os principais conselhos que eu acho legal falar é, primeiramente, interagir com seus contatos no LinkedIn, interagir com as pessoas que você adicionou, não deixe elas lá só paradinhas, o LinkedIn é legal que ele sempre te avisa de marcas e de outras pessoas que você adicionou. Às vezes coloca assim, ah, o Daniel, um exemplo aleatório, o Daniel foi promovido, então você pode dar um curtir lá, isso é muito legal para estimular essa interação, eu recomendo muito que todo mundo interaja com as suas conexões do LinkedIn, participe de grupos da sua área, isso é muito legal também, então é muito bom participar assim, tanto para você ver o que está acontecendo no seu mercado, quanto para você interagir também. E o LinkedIn Plus eu acho uma dica muito boa, porque ele é uma ótima forma de divulgar o seu perfil, divulgar as coisas que você sabe, a sua área de serviço, e sempre mantenha o seu perfil ativo, sabe, se você viu algum link legal, não precisa ser só seu, que você produziu, pode ser de alguma outra empresa, publica, comenta, compartilha, isso são dicas bem parecidas, eu acho, com outras redes sociais. O principal é evitar ser muito pessoal, que eu acho que isso é uma coisa para deixar para o Facebook, assim, por exemplo, porque o LinkedIn é uma rede profissional, então não coloca selfies, não publica suas sérias, não coloca coisas muito pessoais, deixa o foco para os seus feitos profissionais, as suas conquistas, então toma cuidado também, eu acho importante de revisar tudo o que você for postar, erro autor gráfico cai muito mal, então se você for compartilhar alguma coisa, alguma publicação sua, dá uma revisada boa nela, para não sair com os errinhos, e coloca uma foto de perfil de qualidade, que eu já falei, e poste publicações que são pertinentes à sua área, e que você quer divulgar. Acho que é isso, assim, são as maiores garfas que eu vejo dessas pessoas cometendo, de achar que o LinkedIn é parecido com o Facebook, com o Instagram, e não é totalmente diferente, então é só tomar esse cuidado mesmo. O LinkedIn Pulse, que é onde a gente publica a maioria dos textos hoje, ele é muito legal que cada vez que você publica, todos os seus contatos vão receber uma notificação, então se eu publicar hoje, vai parecer que Lisandra publicou um texto novo no LinkedIn Pulse, então todo mundo já vai receber aquela notificação ali, vão ver que eu publiquei algo. Então, com o LinkedIn Pulse, além de ter essa visibilidade, você consegue construir uma autoridade em volta do seu perfil, de que você faz, se colocando como especialista no seu assunto. Então, isso é muito legal, porque muitas pessoas interessantes poderão achar o seu perfil através do LinkedIn Pulse, através desse texto que você está publicando, então, assim, é uma plataforma muito, muito boa para divulgar o seu trabalho, divulgar a sua opinião, divulgar o que você faz aqui, então a gente recomenda que use. E aí E aí E aí